Bom, fora um ponto de visitar o turismo, onde é a área de segurança com a oficina de turismo, sempre a papel de vida, nós só temos que avaliar o carnaval em geral, com a ajuda para posicionar bonheiros, para nos atrair turistas. O carnaval no mundo é o sucesso mais grande para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento, que passou e está contando a participação de pessoas que foram no país, no isle, com o seu desenvolvimento e ambiente. De caso aqui, nós sabemos que no carnaval no Nero, onde é a limitação, que está tomando lugar na mesma temporada com qualquer outra área no mundo que celebra o carnaval. Bom, pessoalmente, nós estamos no ABC, que é a mesma temporada, o Rúho Búco Show, mas também o Brasil, também a Trinidade, que tem um carnaval muito mais grande de muita gente que nós não podemos competir com ele. Não somente a gente, mas também a gente tem traje, criatividade, etc. E tudo isso aqui, nós encontramos o nosso miracle, que se nós que vamos competir em nível internacional, para inspirar uma geração nova, uma nova, bem-vindo, para nos reunir na celebração do carnaval, para esse carnaval é o mais grande, onde é a recomendação que nós indicamos que é tudo bom para nós evaluar e fecha que dia está chegando a um lugar, para nós pensar que dia durante o ano tem mais opções, para que nós não conhecemos onde é pouco no mundo que tem a celebração do carnaval, e para que nós não conhecemos como um produto turístico. Nós também não estamos conscientes que o carnaval no final de februário também tem a pisa de riqueza na nossa camada de hotel, limitar que nós temos. Nós sabemos que na luna de novembro até o apreço tem uma temporada que se chama High Season, uma temporada que praticamente todo o caminho está chegando. Então, agora, nós podemos estimular um grupo de afro para participar de um carnaval local. Nós visitamos para pôr o binguac e o carnaval de Boneiro. Então, é muito difícil para uma camada de hotel, um auto para rir, para não sair com um caminho, mas o outro caminho está chegando para uma temporada High Season. Então, nós estamos pensando que o carnaval, como um projeto, um evento, que nós podemos estimular no Slow Season, que está entre Mei e Oktober de Toraia, que nós podemos ir embora durante a luna aqui, que dia nós estamos fazendo mais melhor para nós organizar isso aqui. Então, nós estamos pensando que é out-of-the-box, ou que nós estamos fazendo mais melhor para a história e também o que nós estamos acostumbrados com o carnaval. O carnaval é sempre para dar uma linha específica que nós temos que respeitar, para nós, mas o carnaval é muito mais abriu para o futuro. Então, nossa Merezaquy Segura como oportunidade para o futuro, para nós trabalhar juntos como isla, com os que Merezaquy em futuro. Bom, nossos papéis não só no sector, mas também com diferentes stakeholders, caso que o governo também está o único, mas o que eu quero dizer é que temos uma discussão muito mais grande e muito mais amplia que só um grupo de stakeholders. o show, mas aqui é uma discussão que nós podemos abrir, sim, como isso, para evaluar a complementação de uma coisa que nós tudo está envolvido em dia. Mas o Oficial de Turismo tem seu pensamento e sua opinião ali em direcção, que nós podemos reevaluar que temporada nós celebramos o carnaval. Mas gostamos, nós temos também outro pensamento ali em dia, uma outra coisa de quando nós. A P.C. é segura, nós queremos que está bom para nós que nos juntamos, que estão responsáveis e atores responsáveis na sessão, na maneira que está que acaba para nós trabalhar para o futuro como nós vamos organizar nosso mês para a nossa mira, sim, que o carnaval de Bonero tem potencial de uma temporada, outra tem criatividade, tem oportunidade tem participação, mas tem mira o dia de rincão só, está assim como Marte, não disse, madame, me quer carnaval também, tem oportunidade para nós organizar de uma temporada nosso mês, para de uma temporada que nós pode estar muito mais grande como isla e muito mais reconhecimento internacional para que a atividade conosco aqui na Bonero.